A gente conhece desde 97, primeiras convocações para a seleção, base a gente nunca jogou contra porque você é mais novo, parece ser mais velho, mas você é mais novo que eu. Então foi muito por isso que, por conta do feedback dos pais e por eu jogar as competições e me destacar, que foi sempre despertando na minha mãe o desejo de investir em mim. Investir no sentido de tirar a mistura de dentro de casa porque ela não tinha muita condição financeira, então investir em mim o que seria? Era trocar um quilo de carne pelo meio quilo de sardinha, porque ela tirava da carne, comprava sardinha e sobrava um dinheirinho para mim treinar, então esse era o investimento da minha mãe. E aí eu falava, mano, eu quero ser office boy porque fulano quando chega na escola ele está sempre com uma roupa diferente, uma roupa diferente, eu também quero isso também. É negócio, é office boy, é negócio. Então ele deve ganhar bem, tem sempre um tênis novo, está sempre com uma calça diferente, não é personagem de desenho que nem eu, porque eu era meio personagem de desenho. Como assim? Personagem de desenho é que você sempre ia para a escola com a mesma roupa, mesma camisa, mesma calça. Tipo o Pato Donald, não tira aquela camiseta. Não, você não sabe, Chico. Personagem de desenho. Personagem de desenho. E aí que eu falei, mano, para mim parar de ser personagem de desenho. Só que eu sempre, isso, sempre eu tinha uma estratégia assim, aí para mim parar de ser personagem de desenho na escola, o que eu fazia? Minha irmã mais velha trabalhava, ela comprava umas roupinhas diferentes. Aí o que eu fazia? Eu pegava uma camisa dela diferente, e eu já tinha usado na semana, eu pegava e ia até o Valdeci, que o Valdeci era o cara que sempre arrumava uma coisa diferente, de roupa, essas coisas. Eu fazia uns rolos, e eu falava, Valdeci, eu falei assim, essa camisa aqui, mano, é da minha irmã, me descola uma outra aí da HD, na época, a marca da época. HD, claro que não. Essa aqui é um bongo, segura essa da um bongo, me dá da HD, que eu vou para a escola. Aí você trocava. Eu trocava com ele, mano. Aí teve uma vez que a minha irmã chegava do trampo à tarde, e ela estava passando na rua, e ela viu a camisa dela com o Valdeci. Aí ela não sabia do rolo que você fazia, entendi. Até então, vê a camisa dela com o Valdeci. Ela virou e chegou em casa e falou, mano, você está me tirando? O que a minha camisa está fazendo com o Valdeci? Está vendo essa aqui que eu estou usando, então? Eu virei e falei, ô Nico, mano, eu não estou sabendo de nada. Vai perguntar para o Kiko, porque deve ter sido. Aí jogou para o outro irmão. Quando eu fui fazer a peneira nesse dia, minha mãe foi junto, porque eu sempre fui um menino muito tímido, muito reservado e tímido. Só que eu falei para a minha mãe, eu só vou se a senhora me levar. E ela me levou e eu fui no dia, na data marcada. E quando eu cheguei lá, meio-dia, o portão ia abrir às 14, eu cheguei meio-dia, o carindé ali tinha a fila, a quantidade de moleque que estava ali já na beira do muro ali. Eu olhei para aquela multidão, olhei para a minha mãe e falei, mano, será que vão fazer esse teste aí mesmo? Eu acho que eu nem vou conseguir jogar. Você lembra desses detalhes? Eu lembro porque é muito marcante, Denilson, porque eu saí meio-dia e não deu tempo de eu almoçar. E aí quando eu joguei para ela, não quer voltar, ou tanto de moleque, acho que eu nem almocei, a gente nem almoçou. Aí ela vira para mim, abre a bolsinha dela e me saca um pão com o morto dela. Fiz o teu e o meu, vamos comer, você vai se alimentar. E se a gente chegou, você vai jogar, você vai entrar. Tá, daí você foi office boy, vendia saquinho de lixo. O churracinho do churracinho do churracinho do muro. E trabalhei também numa... E o quarto trabalho meu é que a gente vai na resenha. Você vai lembrando. Eu vou lembrando e eu lembrei também quando alguém da produção falou, poxa, o que você queria falar de que você lembra da infância? Eu vim lembrando e eu lembrei que eu trabalhei também na fábrica de fazer bolacha, de empacotar bolacha, só que eu comia mais as bolachas do que empacotava. E esse trampo eu também não gostava. Homem pra caramba. Não, esse trampo eu também não gostava porque não podia comer bolacha. E outra, eu tinha que entrar cinco e meia da manhã, pô. Muito cedo, eu não gostava de acordar cedo. Então o galo cantando, quem me acordava era o galo cantando cinco horas da manhã. Você nem ficou muito tempo então na... Não, nessa não, porque pegaram eu comendo as bolachas, pô. E não podia. Daí deram o linho em mim. Eu tô vendo que a tua mãe tem uma importância muito grande na sua vida. A gente ouviu outros convidados aqui. Normalmente era o pai que ajudava, o pai que incentiva. O meu caso foi o meu pai. Seu pai. Minha mãe falava, vai trabalhar pra ajudar seu irmão, ajudar seu pai. Minha mãe falava isso. E meu pai foi o incentivo. No teu caso, tua mãe foi a tua grande incentivadora. Agora, se a portuguesa te chama pra ser federado e tudo mais, você teve que dar notícia pra sua mãe. Sim. Eu queria ver qual que foi a reação da sua mãe. Porque a sua mãe confiava muito nisso em você. A reação dela foi tipo como se fosse um sonho realizado. E aí foi até ela que falou com o meu patrão lá que eu não ia trabalhar mais. Foi ela que deu a notícia. Foi ela que falou com ele que eu não ia mais porque eu tinha conseguido a vaga na portuguesa na época. E aí eu passei a treinar na portuguesa. E nessa época que eu passei a treinar na portuguesa, a portuguesa, antes de eu me profissionalizar, a portuguesa me levou pra morar no alojamento. Sim. Porque o que eles me pagavam, a base, a ajuda de custo é muito baixa, é um valor muito baixo. E essa ajuda de custo eu dava toda pra minha mãe e eu morava na concentração, embaixo ali no Canindé, pra esse valor que a portuguesa pagava ajudar a minha mãe. Eu ia só de fim de semana pra casa. E aí quando eu consegui, quando a portuguesa me federou, foi uma realização primeiro pra ela, porque ela queria muito que eu me tornasse um jogador. E quando isso aconteceu, pra ela foi uma realização. E quando eu sou chamado pra assinar o contrato como profissional, a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi minha mãe. Então minha mãe foi minha primeira empresária, né? Então chegou lá pra assinar o primeiro contrato, não teve nem negociação. Os caras falavam, ó, vai ser isso, ela topa. Vai ser isso, tá tudo em casa. Não teve nem negociação. Não botou nem uma cláusula lá, né? A gente já te perguntou, Zé, como é que foi a negociação lá no primeiro contrato? Eu não teve, mano. Não teve, não cheguei lá assim. Ofereceram, a gente aceitou. Claro. Meu primeiro jogo contra os times grandes da capital foi contra o Palmeiras. E eu lembro que, na semana, o treinador era o treinador gaúcho ainda, Cássio... Cássio A. Cássio A. Cássio A. Cássio A. Isso, ele mesmo. O professor Cássio A virou pra mim e falou, tu sabes quem tu vai marcar, guri? Como é que ele te perguntou? Tu sabes quem tu vai marcar, guri, no fim de semana? E eu falei, não, professor, quem que eu vou marcar? Tu vai marcar um tal de Edmundo. Ai, morreu. Uma que Edmundo? Aquele que... Da TV? Não, não, não. Aquele que Edmundo. Quando ele falou isso pra mim, eu sempre metia pra série, pô. Ah, legal. Eu metia pra ele como um que... Tá tudo bem. Tudo bem. Tô confiante, pô. Só que terminava o treino e ia pra casa, minha cabeça desse tamanho, pô, Marcao. E aí, quando eu faço o discurso do bate no peito e fala que o Palmeiras é grande, muitas pessoas me perguntaram, poxa, da onde foi aquela sacada lá? Do bate no peito e fala que o Palmeiras é grande no momento ruim do Palmeiras. Eu falei, não foi sacada. Eu queria... Eu queria... Eu bati no peito. Eu queria despertar nos companheiros que estavam chegando naquela temporada sobre a desconfiança de muitos, como eu mesmo, de que a gente veio pro clube não pra sentar em mais um contrato. A gente veio pra entrar pra história. Olha, porque no discurso eu falo, eu quero ver minha foto aqui dentro e eu quero entrar pra história desse clube. E a partir daquilo, daquela ação despertou nesses jogadores que chegaram como eu, de que ali a gente tava iniciando uma temporada e que aquela ação ali despertou talvez coisas que os jogadores que chegaram ali nem tinham. Achava que ia só... E aí, o que que eu descobri... O que que me ajudou nesse processo? Eu, sendo o mais velho, e eu lembro que em 2015 eu fui o capitão, eu tinha que dar exemplo lá dentro. Então, eu era o primeiro a chegar no clube e o último a sair. Quando eu não jogava, quando eu não jogava, eu treinava mais do que quando eu tava jogando. Então, quer dizer, o meu exemplo começou a despertar algumas coisas em alguns ou na maioria dos jogadores que eles começaram a levar pra vida deles também. E num tempo muito curto, a gente passou a... Eu passei a ver essa diferença no dia a dia. Às vezes dava uma sorte da minha cunhada fazer um bolo, que ela morava na casinha de trás, e aí eu e o Kiko senti o cheiro do bolo. Ah, a Lilia tá fazendo bolo, só que a Lilia não dava bolo pra nós. É, sacanagem, hein? A Lilia nunca... A Lilia nunca deu... Lilia, você nunca deu bolinho pra mim. Lilia... A Lilia fazia bolo, guardava o bolo num pano de prato e enfiava dentro do guarda-rô. Opa, como que eu e o Kiko descobriam que tinha bolo? Com cheiro. Hum, a Lilia tá fazendo bolo. Tá fazendo... É mentira essa resenha. Tô te falando, mano. A Lilia tá fazendo bolo. O Kiko, a Lilia tá fazendo bolo. E a gente... Mano, a gente passava o dia todo, Chico, sem comer, mano. A gente comia os três... Um pãozinho, que a minha mãe deixava. O meio quilo de arroz, que era contadinho. Eu que fazia o arroz. E os quatro ovos, um ovinho pra cada... Mano, a gente passava o dia todo sem comer. Suave, tranquilo. Não, não era tranquilo. Claro que não era. Não era tranquilo, não. Não era tranquilo, porque só sabe quem passou fome. Eu passava fome... Eu passava fome porque eu comia... Tomava o café ali às nove. Às nove, ia pra escola. Muitas foram as vezes que eu não gostava muito de ir pra escola. Eu só ia pra escola por causa do lanche, da merenda. Porque, senão, eu tinha que passar das onze e meio-dia até as nove e meia da noite morrendo de fome. Você tá louco. E aí, em casa ali, no perrengue ali, a Lilia fazia o bolo, mas não dava pra nós. E o cheiro do bolo... Lilia! Olhava pro Kiko. O Kiko... Vixe, a Lilia tava fazendo o bolo. Aí ele fazia assim, o Kiko. Tá cheirando. E aí, o que a gente fazia? A gente fazia o quê? A gente não ia jogar mais bola. O quê, mano? O que vocês faziam? A gente não ia jogar mais bola, soltar pipa na rua, nada. O bolo atraia. É como se fosse um imã, o bolo da Lilia. Tô falando sério, porque a gente tava com fome. Vamos ficar aqui esperando só... A Lilia trazia o bolo. Trazia o bolo. Vamos esperar a Lilia. E ir na casa da mãe. E não sei onde a Lilia precisa sair da casa. Pra você roubar o bolo. Pra pegar o bolo. Vocês conseguiam? Conseguia, porque quando meu irmão trabalhava, a Lilia saía. O Kiko ia pro portão, vendo onde que a Lilia estava. E o assubiu. A Lilia tá vindo. Tá voltando. A Lilia tá voltando. Não assubiava, eu ia buscar o bolo. Ia pelo cheiro. O bolo não tá aqui. Achava o bolo. Ela escondia no guarda-roupa. No guarda-roupa, com o pano de... Prato. De prato enrolado. E aí, eu pegava... Quentinho ali, né? Quentinho. Já tava quentinho. Eu pegava e meiava o bolo e trazia um pedação pra dividir com o Kiko. A gente comia aquele bolo como se fosse assim. Nossa. Matava. A próxima pergunta, você já sabe qual é, né? O Chico já imagina a próxima pergunta, né, mano? A Lilia voltou. A Lilia voltou. E aí? Quando a Lilia volta... Nossa, saia gritando que encontrou o bolo parlamentar. Não, quando a Lilia volta, ela volta revoltada. Porque meiaram o bolo dela. E aí, ela vai lá pra porta de casa e... E a gente já não tá mais em casa, né? A gente já tá jogando bola. Já tinha vazado. Alimentaram já. Beleza. Tamo jogando bola. A Lilia não veio chamar, não aconteceu nada. Beleza. Vamos buscar minha mãe no ponto, às nove e meia. Chega a minha mãe pegar a sacola, porque minha mãe trazia a janta, que era pão, era o chá. E aí, a gente, em casa, de boa, a Lilia chega rebentando a porta. Rasgando. E falando, dona Andrezina, a senhora precisa tomar uma atitude. Seus filhos comeram a metade do meu bolo. E eu e o Kiko aqui se segurando. Aí, a minha mãe vira pra nós e fala assim, vocês comeram o bolo da Lilia? Aí, eu viro, olho pro Kiko e falo, que bolo? Você comeu o bolo da Lilia, Kiko? Sem risadinha, né? O Kiko vai ter, ó. Eu nem sei de boa, mas a menina aí tá tirando e é o Kiko começa a chorar. O Kiko era ator na época. Fica gozando nós. Minha mãe, quando a gente aprontava, ela vinha assim, acho que a cabeça dela já estourando. Denilson e Chico. O dia inteiro trabalhando. O dia inteiro trampando em dois empregos. Quando ela chegava dentro de casa e que tinha alguma reclamação nossa, ela pegava a gente, mano, ela pegava a gente com a espada de São Jorge. Que tinha uma, a espada de São Jorge era uma planta que tinha uma, que ela era grossa e desse tamanho. Ela arrancava do pé que tinha do lado do vizinho e deixava sempre em cima do guarda-roupa dela. E aí, quando a gente aprontava, ela soltava. E como eu sabia que ia apanhar, eu sempre colocava duas calças. Porque doía menos. Para, Zé. Eu tô te falando, mano. Porque ela dava na perna. Não, é isso. Ela dava na perna. Era sempre na perna. E aí você... Só que teve um dia... Não, só que teve um dia que o Toco, o Robson, o mais velho, ele não entrou... Ele foi trabalhar, chegou e foi não sei pra onde, não entrou dentro de casa às 11 horas, que era o horário que ela queria todo mundo pra dentro de casa. E o Toco não entrou nesse dia de casa. E aí ela falou pra gente, vai procurar o Toco, onde que tá o Toco, não sei o que. A gente foi procurar o Toco, o Toco tava vindo. Chegou umas 11 e meia dentro de casa. A gente falou, e o Kiko já... Toco, moeu. Mano, moeu, a mamãe tá doida atrás de você. Era pra estar 11 horas dentro de casa, você não tá, onde você tava. Aí ele... Eu que cuido da minha vida, eu que não sei o que. Ele chegou em casa desse jeito. E aí, quando minha mãe perguntou onde você tava, ele meteu pra minha mãe assim, ah, vai cuidar da vida da senhora, pra quê? Nossa. Minha mãe, nesse dia, não pegou, ela não pegou a espada de São Jorge. Minha mãe pegou o Toco pelo pescoço e subiu o Toco assim, ó. Você é louco. E chamou o Toco no... Na reserva. No pescoço, papá. E subiu o Toco com as pernas dele aqui. Quando ela solta o Toco, o Toco cai desmaiado. E a gente começou a gritar, Mãe, mãe, a senhora matou o Toco. Eu recei isso, não é possível. Eu tô passando sério. A mamãe matou o Toco, a mamãe matou o Toco. A gente vai na vizinha, na dona Ana e fala, dona Ana, ajuda nós aqui que minha mãe matou o Toco. Veio a dona Ana, veio o Tinho, que é meu vizinho, veio a Márcia, veio o senhor Antônio do lado, eu só sei que minha casa ficou lotada de gente. E a gente gritando, minha mãe matou o Toco. Toco tinha desmaiado. Tá lá no chão. Eu não vou falar do cheque quando a gente queria ir pro Playstation. Pro Playstation não. Nem tinha Playstation. Pro Playstation. Meu sonho era ir pro Playstation. Mas a Lília não... Não, a Lília começou a receber o cheque. Começou a receber o cheque. E a gente que viu. A gente que abriu. Quando a gente abre o envelope. No nome dela, a gente abre o envelope. Mano, o cheque, velho. Cheque do quê, tio? Cheque? Cheque? Como que é o nome? Não, o ingresso. Convite lá do Playstation. Ela vendia bolo, é isso? Ela vendia bolo. Mano, tô entendendo, tio. Cheque do quê, mano? Cheque do quê? Cheque do banco. Ah, o talão. O talão. A Lília começou a receber talão de cheque. Pra gente ir pro Playstation. Pra gente ir pro Playstation. Que era caro e pro Playstation você tinha que pagar. Você pegava o talão? Você pegava um cheque ali? Calma, vamos ver. E aí você fazia o quê? Mano, a gente começou... Isso foi antes do bolo ou depois do bolo? Na mesma época do bolo. Porque como ela não dava bolo, a gente falava assim... Ah, é? Vou pegar esse teu cheque aí. Ah, beleza. A gente já sabe como que a gente vai pro Playstation. Você e o Kiko. Eu e o Kiko. Sempre você e o Kiko. E quem assinava o cheque era o... Eu não aguento esses dois. Ele já contou essa resenha. Eu não aguento esses dois. Não, não é possível. É que eu também não. É que vem, vem. Vai vir, você vai lembrando, né, tio? E aí o... O... Kiko. O Kiko tinha um amigo dele que assinava o cheque, que o cara viu a assinatura da Lilia em algum lugar e o cara pegou... Ah, ele falsificava a assinatura. Ele pegava a assinatura. E a gente pegou só um... Foi só umzinho, tá, Lilia? Era o só... O planejamento. Eu quero saber o seguinte. O planejamento. Precisamos ir pro Playstation. Qual foi o plano? Você e o Kiko. A gente... A gente... Era o nosso sonho ir pro Playstation. Sim. Pro Playstation. Pro Playstation. Pro Playstation. A nossa única saída era... Era o cheque da Lilia. Só que quem vai assinar? Tinha que ser alguém que conhecesse a assinatura dela. Isso. A gente pegou no senhor onde a assinatura e o menino assinou. E a gente conseguiu pagar as três com o cheque. Da Lilia. Da Lilia. E fomos pro Playstation. Chegamos, fomos pro Playstation. Grande no Playstation. Grande no Playstation. Aquele ingresso que dava pra tudo. Pra tudo. Que a gente pegou, pagamos o... O passaporte. O melhor passaporte. Ai, ai, ai. Acesso a tudo. A Lilia não deu bolo. Então... Botei a usa. O vingativo, cara, mano. Bate, bate. Bate, bate. Kiko, Kiko. Ela... Dá pra pegar pipoca, velho. Dá pra pegar pipoca? Pega pipoca. Cachorro quente. Dá pra botar e arruça? Põe cachorro quente. Bota tudo aí. Bota tudo aí. Colocamos tudo. Pegamos o melhor passaporte. Porque você compra o passaporte que dá acesso a tudo. Então a gente pegou. Aí a pergunta. E quando chega a fatura da Lilia... Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí agora. A Lilia não foi lá em casa, não? Sua mãe lá? Ai, meu Deus. Antes dela ia, eu já tinha colocado três calças já. Calda e espada de São Jorge. Quanto tempo, Zé, juntos? 27. Caramba, velho. 25. Bonito isso, cara. Bodas de prata, né? 25 bodas de prata. Comemoramos agora recentemente. Voltei, né? A ser... Não, eu sempre fui, né? Para, Zé. Para, para, Zé. Sempre fui romântico. Só que nesse dia, Chicão, eu fiz uma surpresa pra ela, pô. Ah, é? Segurei no treino. Porque eu sabia que a noite eu tinha que dar o máximo. Não podia poupar. Segurei no treino. Falei pra ela, deixa as coisas todas organizadas. Traz tua mãe. Pra cuidar das crianças. Deixa tudo que essa... Essa noite a giripoca vai piar. Apolo tá voando, né? Apolo é como se fosse uma criança. É, né? Cuida, traz sua mãe pra cuidar do apolo. E as crianças, não, porque já 16, né? E aí vocês foram pra um lugarzinho, assim, e tal. Aí, vixe, peguei um hotel top, levei ela. E falei pra ela, coloca uma coisa... Foi naquele de gramado que você foi lá? Ela nem imaginava onde que ela ia. Eu só falei pra ela. Eu só falei pra ela. Na mala, não esquece de colocar uma roupinha diferente. Eita. Isso é muito mal. Eita. O horário já pode. O horário já pode. Aí ela falou. Ah, que legal. Pra gente jantar, a gente vai jantar. Eu falei... Hum... 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 E a bike, eu sempre gostei de pedalar. E o pedal, eu gostava de pedalar desde moleque. Depois eu passei a pedalar mais por desempenho na Alemanha. Porque na pré-temporada, os treinadores usavam muita bicicleta pra subir as montanhas. Olha. Então, a gente pedalava mais ou menos duas horas. Saia com o tobo assado de duas horas. Duas horas pedalando. E aí, no Santos, quando eu chego no Santos, ele me traz pro Santos e fala pra mim. Gê Roberto, meu filho, eu tenho um projeto pra você, tá certo? Gê Roberto, meu filho, eu tenho um projeto pra você. Aí ele te deu a 10. Me deu, cara. A 10. Jogou no meu peito e falou. Você vai ser o 10 do meu time. E fica esperto, neguinho. Eu vou te dar a faixa de capitão, tá certo? O único time que quebrou a gente no meio foi o... Nas quartas, que a gente jogou a primeira lá. E a segunda, em casa, que foi o Barcelona do Pepe Guardiola. Que era o tic-tac ali. Que era o Messi. Era o Messi. O Messi, o Henrique e o Eto'o. Iniesta, Chave, Daniel Alves. Não. Vamos finalizar? Beleza, gente. Foi o único time. Foi o único time. Foi o único time que parou, que bateu de frente com o Bayern. Porque o Bayern tinha um time muito bom. E aí, quando a gente... Aí tem uma resenha nesse jogo aí, que a gente vai deixar para a segunda. Vamos fazer um... O que vocês acham? Vamos fazer. É? É uma segunda parte? Porque nessa segunda parte tem essa resenha de quando a gente vai para esse jogo. E o treinador chegou... O Clisman. Ah, o Clisman. E saiu o Barcelona. A gente estava... No sorteio, você está falando? No sorteio. No sorteio dentro do... Do busão? Não, a gente estava no almoço. Sai o sorteio. Do refeitório. Do refeitório. Sai o sorteio. Sai Bayern de Munique e Barcelona. Os jogadores, todo mundo aqui. Ai, caramba. O Clisman bateu o palmo e falou... Meteu assim, sem sacanagem. Ele levantou e falou... Mena, ich habe die Taktik von dir... Druck, die Barcelona. Ele falou assim... Tá, eu me falo no microfone. Senta aí e traduz. Ele falou assim... Pessoal, eu tenho a tática... Não, fala tudo no microfone em alemão. Mena, ich habe die Taktik von dir... Drucken und wir gewinnen diese Barcelona. Diese Scheisse, Barcelona. Aí é português. Aí ele falou... Fiquem tranquilos que eu tenho a tática para fazer a pressão no Barcelona lá dentro do Caminot porque esse Barcelona é um time de merda. Meteu assim. Não é possível. O Scheisse quer dizer merda. Não é possível. Ele falou assim. E vocês... Mas o que a gente percebeu? O que é que ele percebeu? Ele percebeu que todo mundo... Quando a galera apavorou, ele quis dar uma motivada. Ele quis dar uma motivada. Mas na Sérgio. Só que todo mundo achou que ele estava brincando. Tipo, não pode ser sério isso aí, cara. Ai, cara. Não pode ser sério. O entrador está brincando. Não, todo mundo achou que ele estava brincando. Aí chegou no... Aí chegou no dia... No dia da semana... O primeiro dia da semana, segunda, para o jogo... É. Que ia ser na quarta. Ele separou os coletes e falou... É time titular, time A, time B. Deu os coletes para o time reserva e montou o time titular. Ele falou... Desde o primeiro... A gente vai fazer isso aqui no treino. Desde o primeiro momento, o juiz apitou. A gente vai pressionar o Barcelona lá dentro. Eles não vão sair... De jeito nenhum, irmão. De jeito nenhum. Fez segunda, fez terça. Fez na quarta também. De manhã. É, o treininho de manhã. A mesma coisa. O que aconteceu? Time B. Massagem. O que aconteceu? É uma massagem. Time B, uma, duas. Time B. Aí foi para o Camp Nou. E aí? Calma, diz ele. Meu irmão do céu. O cara que vai acabar esse bagulho. Vamos finalizar. Vamos finalizar, vamos finalizar. Chegou no Camp Nou, na concentração, no hotel, em Barcelona. Preleição. Chegamos na preleição. Ele aqui na Tática Analosa. A gente treinou durante esses três dias. Funcionou. Barcelona não respirou. Usando como referência o time B. Não respirou. A tática nossa é essa. Primeiro minuto, sobe as linhas. Nosso time do meio de campo, encurta o campo para eles. Eles não saem. Terminou de falar. Passou a função de cada jogador. Quem tinha que marcar no individual. O Messi falou para o lateral direito. O Messi entrou para... Você acompanha. Ele montou a tática direitinho. A gente foi para a prática no treino. Funcionou. Finalizou a preleição. Antes da gente sair, o Oliva Can, que era o capitão, ele levantou a mão lá de trás e falou treinar bistuzicha. O que que quer dizer? Treinador, você tem certeza. Ele falou, olhe... Olhe... Ixi, binzinha. O que que quer dizer? Eu tenho certeza. Vamos embora. Vamos para o jogo. Vamos embora. Chega do jogo. Começou o jogo. Ele não aguenta. Olha, Chico. Começou o jogo. Começou o jogo. Passa de bola. A bola saia com os caras. Mano, os caras ficaram cinco minutos com a passe de bola. A gente... E a pressão, e a pressão. Parecia bobinho. Tic-tac. Final da... Final da resenha. Final do jogo. Quantas vezes... Ha, 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 ha A CIDADE NO BRASIL